A Paz Iguar A Paz Iguar Não tem ninguém pra apaziguar Quando a gente não voltar Chora eu, chora você Sucesso Você tá precisando casar? Você que é uma pessoa que tá assim perdida na vida Ligue agora Deram 800 Esse espírito ruim Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu falar com você agora Que tá aí nos assistindo Sobre a Fazenda da Esperança Deixa eu ficar mais do ladinho aqui do Frei Hans Porque hoje nós estamos fazendo uma festa aqui E a nossa festa Atenção câmera 3 aqui pra mim A nossa festa É a festa também Do aniversário de 38 anos Da Fazenda da Esperança E temos o privilégio E a honra de receber aqui No nosso Viva a Vida Pela primeira vez Aliás o Frei Hans já foi em todas as concorrentes Só não tinha vindo aqui No meu programa ainda E hoje Ele tá dando pra nós esse presente Que é estar aqui hoje No nosso Viva a Vida Bom 38 anos Da Fazenda da Esperança É festa É motivo de muita alegria De muita ação de graças Vou falar com o Frei O que que acontece Quando a gente celebra a festa Mas antes Roda esse VT Porque você que tá em casa Precisa assistir Solta aí diretor Vamos lá A Fazenda da Esperança Não pode fechar os olhos E fechar as portas Para atender aqueles coitados Que estão como portadores Às vezes no fim da vida Ou aqueles da casa terapêutica Que tem dificuldades mentais Precisa abrir as portas e acolher E os outros que estão conosco Queremos prepará-los E amá-los E cuidá-los Olha que legal Esta é a casa Sol Nascente Que cuida das pessoas Que tem dificuldade E estão em fase terminal Por conta do vírus do HIV Frei O que que o Brasil poderia fazer Nós temos uma audiência imensa aqui São milhares, milhões de pessoas Que nos assistem E a gente quer dar um presente Para a Fazenda da Esperança Nosso programa Rede Vida Os nossos telespectadores É claro que Além das nossas orações O que mais a gente poderia fazer Para ajudar a Fazenda da Esperança É uma pergunta Tão difícil de responder Porque tem muitas necessidades Como eu já disse Vou para a África E sem dúvida Muitos, muitos pedidos Vamos receber Se alguém tem condições De dar algo Um pouco maior Que tem algo Que não precisa Não tenha medo De amar concretamente Quem ama Recebe muito mais Do que doa Mas tem uma outra coisa Sabe Nós temos Um solteio Solitário Já três meses Com prêmios E agora Estamos no fim Amanhã O último dia Para poder Comprar um número E corre Um carro Zero quilômetros Se você pudesse Nos dar Este presente Comprar um número Para conseguirmos Vender todos os números Aqueles que faltam Eu ficaria muito contente O número Custa só Quinze reais Imagina Como o padre Alessandro Diz Muita gente Nos assiste Se vocês Têm coragem De ajudar E comprar um número Eu fico muito grato Talvez Você pergunte Mas como posso fazer Para adquirir um número Precisa Os técnicos Dizer Como fazer Porque eu sou Já de idade Faço parte Da sua turma Das filhinhas E não entendo Muito bem Essas coisas Está o telefone Está o telefone aí Frei O telefone Da Fazenda da Esperança Operadora 12 3126 528 5905 Ou 12996030794 Você pode pegar o telefone E ligar para a Fazenda da Esperança E você pode ajudar De várias maneiras Uma delas É com o sorteio Que o Frei Hans Acabou de anunciar Ligue no 0 operadora 12 3128 8905 Música E voltamos Para falar com o Frei Já já Segura maestro Eu vou ficar Guardando no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Num verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver одной Pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe Que é bom Mexe, mexe Que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe Que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu falar agora pra você que está me assistindo Atenção contratantes de todo o Brasil Você quer contratar um show do Padre Alessandro Campos A nova turnê 2022 Tá vindo aí com novidade pra você Mais de 20 músicas novas No nosso próximo CD E nosso próximo show E que nós estamos chamando de turnê Fé na Estrada Já ligue agora pro Ivan Júnior 0 operadora 11 996131215 E remarque o seu show Você que já comprou o show um ano retrasado Remarque o seu show E você que ainda não comprou o show Prefeituras de todo o Brasil Contratantes de todo o Brasil Tá na hora de ligar pro Ivan 0 operadora 11 996131215 E contratar o show do Padre Alessandro Campos Outra coisa Você que não me acompanha ainda nas minhas redes sociais Tem que me acompanhar Arroba Padre Alessandro Campos É o meu Instagram e meu Facebook Não é isso diretor? Arroba Padre Alessandro Campos Coloca aí Pra as veinhas me seguirem Arroba Padre Alessandro Campos É o nosso Instagram Tá certo? Bom Quero lembrar também que toda segunda-feira Às 6 horas da tarde Eu faço a oração do Ângelus A oração da Ave Maria Dou uma bênção E leio 10, 15 cartas Que recebo aqui Todos os dias na minha casa Tá certo? E vou lendo aqui na minha live Toda segunda-feira Às 6 horas da tarde Ok? Roda vai de roda Não se encoste na parede Que o salão É muito grande Pra dançar Caninha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui Nos meus braços Que essa noite Dorme só Vai de roda Vai de roda Não se encoste na parede Que o salão É muito grande Pra dançar Caninha verde Não se encoste na parede Que a parede Solta pó Se um poste aqui nos meus braços Que essa dor não trouxe Não interessa se ela é coroa Padela velha é o que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Padela velha é o que faz comida boa Aumenta o tom Não interessa Seu novo amor me maltratou o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, eu choro em mão Posto um olhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltratou o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, eu choro em mão Posto um olhado pra você não ficar bem Teu novo amor me maltratou o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Esta semana Não, vem pro telão, sai pra lá O que que tem no telão aí, diretor? Vamos na sequência de tudo? Vamos ver, o que que tem aí? Vamos ver Meu, tá uma delícia Paulinho, eu vou levar essa comida pra mim, comer em casa Eu te devolvo a panela a semana que vem Tá bom? Fica tranquilo Eu devolvo merda nenhuma Deixa a panela lá pra mim que eu vou pegar Quero mandar um abraço pro meu amigo Felipe E pro meu amigo Tom Não é você Felipe, é isso aqui É alguém decente É Meu amigo Felipe e meu amigo Tomate São dois pastores da igreja evangélica Então, nos tornamos grandes amigos E eu quero aproveitar a oportunidade pra dizer mais uma vez Aquilo que eu digo sempre O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa Obrigado meu querido amigo Pastor Felipe e o Pastor Tomate Por existirem e fazerem parte da minha vida Deus abençoe vocês E me abençoe também Tá bom? Obrigado pelo carinho Roda Me ajuda aí Quero mandar um abraço pro pessoal da comunidade Miraga Isso, pessoal da comunidade Miraga Ali de Mogi das Cruzes Celebrei a missa com eles ontem Ali no Conjunto Santo Ângelo Tive o privilégio de conhecer o irmão Jefta Que é o fundador desta comunidade Que faz um trabalho belíssimo Eles estão sempre no semáforo ali De Mogi das Cruzes Vendendo trufas Pra poder ajudar a comunidade E eles realizarem um trabalho de evangelização belíssimo que eles realizam Parabéns ao irmão Jefta A sua esposa Suas filhas E todos da comunidade Miraga Deus abençoe vocês Próximo Quero aproveitar a oportunidade pra falar sobre uma entrevista Que eu fiz essa semana Você assistiu, maestro? Assistiu? Aonde foi? Hã? Com quem? Na Globo com quem? Com Pedro Bial Hã? Ô louco meu! Com Jô Soares Jô Soares não tá nem mais no... Você assistiu? E eu queria aproveitar a oportunidade pra agradecer Toda a produção do Pedro Bial Ao Pedro Bial que me tratou com tanto carinho Com tanto respeito Foi um mês pra gente poder conseguir chegar até o final da entrevista A produção muito carinhosa, muito respeitosa Me ligou várias vezes Me pediu várias informações Eles entraram na internet Verificaram, averiguaram a minha vida todinha E no final das contas Nós gravamos essa entrevista E foi muito legal Tem alguns trechos da entrevista que eu queria partilhar com vocês Solta aí, diretor, por favor O clássico de nosso cancioneiro Em música de confessionário Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo tua mágoa toda para mim Ele chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora De uns tempos pra cá Ele se deu conta de que acolher a mágoa não bastava Diante do desencanto que encontrou em sua romaria Fez título de livro da frase que andava ouvindo muito demais Não aguento mais Reflexões para sobreviver a tempos difíceis Esse livro propõe um detox espiritual de um mês Um capítulo e uma oração por dia Olha, a ascensão foi divina O livro tornou-se um best-seller instantâneo Com o dom da onipresença midiática Ele está em programas de TV Shows na igreja Nas livrarias E nos braços da velharada Que é como ele gosta de chamar Suas fãs mais fiéis Padre Alessandro Campos Muito bem-vindo Muito obrigado Boa noite, Pedro Bial Boa noite, queridos telespectadores É uma alegria muito grande Depois de uma apresentação Tão bonita como essa Só posso estar feliz Obrigado Queria agradecer imensamente ao Neto Certamente o Neto está nos assistindo Ele sempre nos dá o prazer de assistir o nosso programa Obrigado, Neto, por ter cedido as imagens da Rede Vida Claro que a gente não consegue mostrar tudo aqui Mas a produção lá do Pedro Bial Me disse depois, me telefonou e falou Padre, como vocês foram gentis à Rede Vida Então agradeça a Rede Vida por nós Obrigado por ter cedido as imagens Daqui do nosso programa pra eles Só pulei na piscina Então me lembrei Não sabia nadar Tiago, pega aqui a caixa Abra aqui, quero ver o que tem aqui de presente Nessa caixa, bota aqui no meio, por favor Isso Pega tudo Pega tudo uma vez, bota aqui Isso Põe ali, vai abrindo Enquanto isso eu quero falar com você Aliás, a gente precisa rezar hoje Não é isso, maestro? Quero falar com você que está em casa Curve a tua cabeça um minutinho Coloque a mão no seu coração E nós queremos aproveitar a oportunidade Para rezar um pouquinho Claro que a gente brinca bastante A gente se diverte E a gente pula e come Bebe, xinga Mas o essencial do nosso programa É levar a alegria O entretenimento E evidentemente A bênção Eu sempre digo Que o nosso programa é um programa De bênção e entretenimento Eu gostaria de Partilhar com você um pouquinho Sobre algumas frases Do meu livro Eu não aguento mais Que até hoje Continua sendo o livro mais vendido do Brasil Graças a Deus E a você Nós fizemos um retiro espiritual Durante 31 dias E ao longo desses 31 dias Nós fomos sublinhando Mensagens que nos tocaram Profundamente Por favor aqui O câmera 3 No capítulo 9 Você quer ser curado? Página 50 Observe que as pessoas Que foram ao encontro de Jesus Cristo Estavam em busca de 3 coisas Primeiro Para ouvi-lo Depois Para serem curadas E por fim Aqueles que estavam Atormentados Por espíritos maus Também buscavam Ser libertos E a minha pergunta é O que isso diz Para você? Querer É poder Santo Agostinho Já nos dizia Se você deseja De uma certa forma Você já possui Ou seja Temos que querer Ser tocados Por Jesus Temos que acreditar Que ter fé Que viver esta fé E viver esta fé Verdadeiramente Não adianta você Ficar aí Reclamando Remoendo Falando de infelicidades Jogando más palavras Por aí Entristecendo-se E entristecendo Todos a sua volta Pense nisso Você gosta Desse tipo de pessoa Ao seu redor? Então por que Que você vai ser Justamente o tipo De pessoa Que você não gosta De ter por perto A página 54 Também vai falar Sobre O título Você é o que você tem Ou melhor A pergunta Você é o que você tem? Qual bem material Você tem mais Apego É aquele carro? É a casa Que você batalhou Anos para você Comprar? É aquela roupa Nova de grife Chique Que você viu Na revista E parcelou Em dez vezes? É o último Modelo de celular Com tantas câmeras Sei lá Quantos megapixels? Você já parou Para pensar Que é preciso Nos conscientizarmos De que tudo É do pai Tudo é de Deus E tudo passa Nós não somos Donos de nada Quando a gente Entende isso A nossa vida Começa a ter Outro sentido E quando eu falo De apego Eu também me coloco Nessa Porque eu sou Tão humano Quanto você Temos que pensar Em quantos de nós Que somos apegados A coisas tão banais Quantos de nós Que somos apegados Às coisas tão pequenas Tão sem sentido O carro Que leva você Para lá e para cá E só Deus nos livre Se um maluco Vira a esquina Na contramão A cem quilômetros Por hora Pronto Acabou o carro Acabou você Acabou a sua vida Estamos correndo o risco De perder a própria vida A sua casa está linda Com uma estante nova Daquelas caras De madeira de verdade Que a gente compra Parcelado Mas deixa Deixe de pagar Uma prestação Da sua casa Do seu IPTU Você vai perder a casa Vai perder o carro Não adianta falar Que a sua estante É de madeira nobre Eu já vi gente Que não usava O conjunto de panelas De aço inox Para não riscá-las Porque são caras Mas do que adianta Panelas na caixa? Qual é a serventia delas? Para que você comprou Essas panelas Para usar de espelho? Por isso não pode riscar? Quantas velhinhas Que me assistem Que são apegadas Às panelas Às coxas Às travesseiros Às roupas de cama Você vai morrer E vai deixar tudo E quando compra Um celular novo Corre para colocar Capinha Película Claro Pagou quase o preço De um computador Ou mais Mas daí O que acontece Você vive com medo Não pode perder Pode ser roubado O aparelho pode cair Pode quebrar Vive em torno Daquele negocinho Querido, querida Um carro Uma casa Um celular Todas as coisas Materiais Não vão fazer De você Uma pessoa melhor Parou para refletir Sobre isso? O seu celular De última geração Vai garantir O seu lugar no céu? Não vai E o que ficou na terra Que você acumulou Vai acabar Na mão de outras pessoas Imagine se o seu celular Novinho Vai para aquela prima Que só falava mal de você Eu vou mais além ainda Se você está cheio De preocupação De se vão arriscar Se vão arriscar O seu carro Que o seu celular Vai cair e vai quebrar Que a sua casa Que tem que estar impecável Em vez das coisas Te servirem Servirem para o propósito De facilitar a sua vida Elas viram dificuldades As coisas Tem que servir você E não você servir as coisas Eu vou dizer para você Claramente Você virou escravo Das coisas E você está perdendo tempo Um tempo atrás Uma reflexão Me pegou muito forte Uma personalidade faleceu E eu li muitas coisas Sobre essa pessoa De sua importância Do tanto que fez sucesso Dinheiro Fama Que teve Títulos Que conquistou Depois ouvi uma cena Do seu funeral E algumas poucas pessoas Ao redor do caixão Onde estavam naquela hora Todo o sucesso Todos os títulos São pensamentos São provocações Que estou jogando Para você Que está aqui comigo Nesta leitura De tal maneira Que você possa chegar As suas próprias conclusões Tem gente que adora Mais o carro na garagem Do que a Deus Isso está certo? Pense bem Hoje O que tem de família Que briga por dinheiro Por herança Por terra As pessoas estão despedaçadas Por causa de um bem material Por causa da divisão A minha casa O meu carro Você vai viver 20 anos infeliz Da sua vida Sem falar com a sua irmã Com o seu irmão Com a sua irmã Porque houve uma briga Depois da morte Do seu pai Da sua mãe E ele ficou com a casa Que tinha uma janela Mais do que aquela Que você tem Vocês percebem O quanto isso é ridículo Em vez de nos trazer conforto As coisas estão nos roubando A paz E sem pai Sem Jesus Em primeiro plano A gente não é nada Eu quero terminar Essa reflexão de hoje Com um trecho Do Salmo 49 Morrem os sábios E morrem os ricos Igualmente Morrem os loucos E também os insensatos E deixam tudo O que possuem Aos estranhos Agora reflita novamente Você é o que você tem? Acho que eu já disse tudo Então vamos orar Você Que está aí me assistindo E que vive apegado Às coisas da terra Às coisas materiais Peça através desta oração Que Jesus te abençoe E que ele tire do seu coração Da sua vida Da sua mente Este desejo De egoísmo De vaidade De orgulho E de apego Faça o bem Como fez Frei Hans Como fez Nosso amigo Nelson Que doaram a sua vida Para uma causa De amor Para uma causa De esperança Para uma causa De caridade Um homem Que deixou Sua terra Que deixou A Alemanha Que veio para o Brasil Como um missionário Que deixou Seus pais Que deixou Tudo Para amar E servir Faça isso E aí você vai ser feliz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor meu Deus Coloca a mão No meu coração Me ajuda A ter uma vida Digna Confortável Boa Mas que eu jamais Perca os reais valores Do que importa Que nada nunca Me falte Mas eu compreenda Sempre que o maior Conforto Que o que realmente Importa É a mão Do Senhor Deus No meu caminho Que a prosperidade Em minha vida Também sirva Para a caridade Para o bem Para o afeto Jamais Para destruir A paz Ou a de quem Quer que seja Senhor Vem destruir Tudo o que não Presta em minha vida E tudo aquilo Que atrapalha O meu caminho Porque com o Senhor Eu tenho tudo O que necessito Pelo poder Do teu nome Do teu sangue Todo o mal Caia por terra Que Deus te abençoe Enrique abundantemente Te livrando Te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Desça sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Eu vou com ela Vai De uma coisa muito especial Lá no Vaticano Vamos descobrir agora O que você faz parte mesmo, Nelson? Sei que você é um chefão lá no Vaticano O que é que você faz lá? É um serviço que A pedido do Santo Padre Eu atendi No sentido de Fazer a proteção dos menores Dentro da própria igreja E você é um dos representantes Aliás Ali no Vaticano Tem várias Representações De situações De defesa Ao menor E o Nelson Faz parte Desta Representação Aonde ele Daqui do Brasil E tantas outras pessoas também Fazem parte Desse movimento Dentro do Vaticano A pedido do Santo Padre Para que ele possa representar E proteger Representando Protegendo Os nossos menores Infratores E os nossos menores Que são abusados Nossos menores Que são judiados No Brasil Então o Nelson Foi convidado Para fazer parte Desta comissão Ele também vai ao encontro Lá com o nosso Papa No próximo mês Primeiro eles vão visitar As fazendas da esperança Da Europa E depois ele vai ao Vaticano Também Ter um encontro Com o Papa Francisco Queria agradecer Imensamente A sua presença aqui Nelson O Frei Hans Que também Trouxe o seu livro Eu queria falar Um pouquinho Desse seu livro Frei Que é o livro Que conta A história Da fazenda da esperança E conta um pouco Da sua história Inclusive eu tenho O meu aqui Que está todo anotado Cheio de papel Cheio de anotações Porque se tornou O meu livro De cabeceira Você que está nos assistindo Também pode adquirir O livro do Frei Hans Ligando na fazenda Da esperança E adquirindo o livro Do Frei Hans Você também vai Estar ajudando As obras Da fazenda da esperança Frei Dá mais uma palavrinha Para nós Dá uma benção especial O senhor é tão importante E a sua presença aqui É uma presença Muito especial Para nós Nessa noite Quero agradecer Por este convite Por esta oportunidade De estar junto É uma coisa extraordinária Saber Que tanta gente Se unem Para fazer o bem E isto Agradeço muito Padre Alessandro A Rede Vida Todos que estão Se empenhando E se você consegue Ainda hoje Ou amanhã Comprar um número Eu ficaria muito grato Porque isto Vai ajudar Para podermos Continuar Atender Tanta gente Neste tempo Da epidemia Não tem muita Possibilidade De fazer Que os jovens Saem Nas paróquias Estão Sem condições Mas Tua ajuda É muito importante Se torna um embaixador E você vai receber Todas as informações Da fazenda Nos acompanha E nós Onde estivemos Rezamos Por vocês Então eu peço A Deus Todo-Poderoso Que Ele abençoe Cada um Por toda esta Generosidade Eu digo A todos Principalmente Aos pobres Tem gente Que ama vocês Tem gente Mesmo longe Quando vou na África Vou falar de vocês Tem gente Lá longe Que pensa em vocês E a benção Desce sobre todos vocês Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Já acabou diretor? Sério? Acabou Acabou Deus abençoe vocês Depois dessa benção bonita Obrigado Frei Hans Obrigado ao querido Nelson Obrigado ao Fazenda da Esperança Obrigado aos Brutos de Minas Obrigado a nossa banda Em nome do Maestro Saulo Obrigado ao nosso diretor Obrigado a nossa Vanessa Que voltou De férias A toda a nossa produção Deus abençoe E semana que vem Tem mais Segura Obrigado Brasil Vamos lá Não vou mais sofrer Obrigado Brasil Deus abençoe vocês O Brasil está cheio de mulher Querendo amar